Desenvolvido totalmente pela Mercedes-Benz do Brasil, o motor C180 chega ao mercado brasileiro com a tecnologia Flex Fuel. Vamos conferir! A Mercedes-Benz apresenta o C180, o best-seller no mercado brasileiro, agora com a tecnologia Flex Fuel. A motorização não é apenas uma alternativa de energia menos agressiva ao meio ambiente, mas também proporciona a mesma potência e torque ao automóvel, independente do uso de gasolina ou etanol. Para a aplicação dessa tecnologia, nenhum dos sistemas originais do veículo foram alterados. Os modelos flexíveis foram desenvolvidos exclusivamente para atender as demandas do mercado brasileiro. Eles possuem excelente desempenho, autonomia e ainda oferecem alternativas de combustíveis para reduzir os níveis de poluentes. Funções como o Eco Start & Stop e os diferentes modos de condução permanecem com suas características e funcionamentos regulares, mesmo com a mudança de combustível. Para a montadora, a preocupação com o meio ambiente acontece no mundo todo e no Brasil não poderia ser diferente. Ela quer proporcionar ao consumidor alternativas de abastecimento que sejam ecologicamente amigáveis e, ao mesmo tempo, acessíveis. Atualmente, o C180 representa 43% do mix de venda da família Classe C e, com essa nova alternativa de motorização e o início da produção local, a montadora acredita que vai continuar conquistando os resultados significativos dos últimos anos. A marca deu início à produção de automóveis no Brasil com a nova fábrica em Gracemápolis, localizada no interior de São Paulo. A planta foi inaugurada oficialmente em março e os primeiros automóveis a sair da linha de produção são os carros-chefes de venda, Classe C, e, no segundo semestre, o GLA. Com isso, o Brasil será o quinto local de produção do Classe C e o primeiro mercado a oferecer o modelo com motorização flexível. Atualmente, o veículo é fabricado na Alemanha, África do Sul, Estados Unidos e China.